Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom, uma manhã ou mais o Senhor nos concedeu de oportunidade de acessarmos a Sua Santa Palavra. O tema que nós vamos abordar nesta primeira parte da manhã tem como título A Justificação pela Fé, a Justiça pela Fé, melhor dizendo, e as Três Mensagens Angélicas. O nosso objetivo, nesse primeiro estudo, é concluirmos pelas Escrituras que através do pregação do Evangelho Eterno, contido nas Três Mensagens Angélicas, é levar o homem de injusto a se tornar justo. A Bíblia diz em Romanos 3 que não há um justo sequer. Então, o nosso objetivo vai ser estudar nas Escrituras para ver que, de fato, é possível o homem se tornar justo mediante a observação da lei de Deus que também está contida nas Três Mensagens Angélicas. Gostaria que vocês me acompanhassem ao livro de Mateus, capítulo 5. Bom, o nosso primeiro objetivo, nesta primeira parte, vai ser definir justiça pela fé. Justiça pela fé, na verdade, pela fé é só o complemento, mas o aspecto principal é justiça. Justiça pela fé. Então, eu gostaria de definir com vocês, nesse primeiro momento, o que seria justiça pela fé, dentro de um conceito bíblico. Mateus 5, verso 20, diz assim, O texto diz que se a justiça dos ouvintes de Cristo não superasse a dos fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. Jesus, em outras palavras, estava dizendo, Se a vossa obediência não superar a obediência dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, justiça é um sinônimo de obediência. Mas é claro que nós vamos ver alguns outros versos para sustentar esta ideia. Vamos a Romanos, capítulo 6. Justiça é igual a obediência. Justiça é igual a obediência. Nós já vimos em Mateus 5, que a obediência ou a justiça dos ouvintes de Cristo deveriam exceder a dos escribas e fariseus. Esse JPF aqui seria justiça pela fé, ok? Que é igual a obediência. Nós vamos definindo os termos. Vamos agora para... Todos já estão lá, né? Romanos, capítulo 6. O versículo 16 diz assim, Não sabeis vós que a quem vos apresentades por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para... Ou da obediência para a justiça. Obediência para a justiça. A irmã White, no Mensagem de Escolhidas, na página 367, ela fala assim, Mensagem de Escolhidas, volume 1, página 367, ela fala assim, A justiça é obediência. Ela define bem clarinho. A justiça é obediência, ok? Então nós já vimos aqui três evidências de que justiça pela fé, na verdade, seria obediência, ok? De maneira simples. Então vamos avançando. Mateus, capítulo 6. Então já vimos que justiça pela fé é obediência. Agora a pergunta é, obediência é o quê? É o que nós vamos responder a partir deste momento. Justiça pela fé é obediência. Muito bom. Já entendi isso. Não entendi? Agora seria obediência ao quê? Mateus 6, o versículo 33, diz assim, Buscai em... E todas estas coisas? Quais são estas coisas? A comida, a bebida e a roupa, segundo o que está descrito no verso 25. Estas coisas. Está definindo algo no contexto. Comida, bebida e roupa. Geralmente nós sempre avaliamos a primeira parte do versículo. Buscai o reino de Deus. Mas aí tem outra coisa que está na mesma sintonia. É a sua justiça. Então, na verdade, Jesus está indicando supremamente duas coisas que o crente precisa buscar. Só duas. Não tem mais de duas aqui. Tudo aquilo que um crente precisa buscar precisa ter a sua origem nestes dois pontos. O reino de Deus é a sua justiça. Ok. Agora nós vamos avançar, então, para ver o que seria essa justiça. Nós já sabemos que é obediência. Então, nós devemos buscar esta obediência, esta justiça. Agora, em essência, o que isso seria? Olhem comigo o livro de Salmos. Obedecer o quê? Salmos. Salmos 119, versículo 172. Diz assim, Senhor, a minha língua falará todas as suas palavras, pois os seus mandamentos são, vai definir, pois os seus mandamentos são justiça. Se justiça pela fé é obediência, a obediência deve ser, devemos obedecer o quê, então? Segundo Salmos 119, versículo 172. Os mandamentos de Deus. Então, justiça pela fé é obediência. Devemos obedecer o quê, então? Os mandamentos. Não, por enquanto não, daqui a pouco um outro. Vocês querem ver um verso mais para mostrar que justiças são mandamentos? Vamos a Deuteronômio, um versículo mais. Deuteronômio 6. O livro de Deuteronômio, versículo 6. Esses versos são importantes, porque hoje é declarado a plenos pulmões que ninguém é justo. Então nós vamos ver que se eu declarar que uma pessoa não é justa, eu estou declarando uma coisa muito séria. Então é bom termos esses versos aqui em mente para poder dar razão da nossa fé. Deuteronômio 6, verso 25, diz assim, E será para nós justiça, e será para nós justiça, quando tivermos o cuidado de cumprir os mandamentos do Senhor. Então, quando cumprimos o mandamento do Senhor, estaremos praticando justiça. Esse verso aqui, novamente, está remontando a ideia de que os mandamentos de Deus são justiça. Os mandamentos de Deus são justiça. Ok, vamos agora a Isaías 51, perdão, Isaías 51, verso 6. Diz assim, Ou seja, os meus mandamentos não serão abolidos. Então, pode colocar aqui para mim, jovem? Justiça igual aos mandamentos? Justiça igual aos mandamentos. Então o texto está dizendo que os mandamentos de Deus não serão abolidos. E o versículo 7 segue complementando. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, ou que conheceis os mandamentos. Povo, quem é que conhece? Povo em cujo coração está a minha lei. Então, quem é que conhece os mandamentos? Aquele que tem a lei no coração. No coração. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbei por suas injúrias. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então os mandamentos de Deus durarão para sempre. E quem vai conhecer esses mandamentos? Aqueles que tem a lei no coração. Então justiça pela pé é igual a obediência. Obediência é o que? Aos mandamentos. Aos mandamentos de Deus. Então obediência e justiça, uma mesma coisa, são palavras sinônimas que remontam à ideia de observância dos mandamentos. Então justiça é igual a obediência aos mandamentos. Ficou claro até aqui esses versículos? Então vamos ver essa mesma coisa, então vamos ver essa mesma situação de um outro prisma. A mesma situação provando de um outro prisma. Vamos a 1 João capítulo 5. 1 João 5. Verso 17 diz assim. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Mas a parte que eu quero salientar é, toda injustiça é pecado. Então coloca para mim aqui agora por gentileza, injustiça igual a pecado. Ok? Toda injustiça é igual a pecado. Algumas traduções aí vão estar em iniquidade, no lugar da palavra injustiça. Injustiça. Mas o texto diz, vamos usar a palavra injustiça. Toda injustiça é igual a pecado. Toda injustiça é igual a pecado. Agora olhem aí o capítulo 3, do mesmo livro, verso 4. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ok, então, pecado, segundo 1 João 5, 17, é igual a injustiça. E segundo 1 João 3, 4, a transgressão da lei é pecado. Então nós podemos dizer, logo podemos dizer que a transgressão da lei, transgressão, não precisa colocar da lei, mas nós sabemos que a transgressão da lei é igual a injustiça. Então, transgressão da lei é igual a injustiça. Se transgressão da lei é igual a justiça, obediência à lei é o quê? Então, pecado é igual a injustiça. Pecado é igual transgressão. Então, logo, a transgressão é igual a injustiça e a obediência à lei é igual a justiça. Então, o homem transgride, só bota o H, o H de homem, o homem transgride é igual a o quê? Injusto. É igual a injusto. Agora, o homem obedece é igual a o quê? Injusto. Então, segundo esse raciocínio simples, porém, acredito lógico, o que uma pessoa precisa fazer para ser justa? Simplesmente obedecer à lei. Então, quando eu digo que não há um justo que se cai, eu estou dizendo simplesmente o quê? Ninguém obedece à lei. Ninguém obedece à lei. E para que Deus vai estabelecer uma lei que ninguém obedece? Ser incoerente. Obrigado, minha secretária. Ok, então vamos avançar aqui a partir desses elementos. O título do estudo é Justiça pela Fé e as Três Mensagens Angélicas. Nessa primeira parte, nesse primeiro estudo já da manhã, nós vamos estudar primeiro a justiça pela fé para mostrar que, através da prática da lei, um homem pode se tornar justo, sair do estado de injusto e se tornar justo, e depois nós vamos conectar a justiça pela fé e as três mensagens angélicas. E nós vamos perceber que, na verdade, a obediência à lei de Deus está intimamente ligada a cada aspecto das três mensagens angélicas. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é vindo a hora do juízo, adorai quem fez os céus e a terra, caiu, caiu Babilônia, e assim por diante, o sinal da besta. Então, nós vamos avançando aqui, depois a gente vai entrar para esses outros aspectos. Ok, então, Justiça pela Fé é igual a obediência, né? Romano 6, 16, etc, etc, etc. Justiça é igual aos mandamentos, obediência aos mandamentos. Deuteronômio 6, 26. 6, 26? Que eu falei? Ou 6, 20? Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 25. E o outro foi qual, então? Salmo 119, 172. E 1 João 5, 17, o pecado é injustiça. 1 João 3, 4. Transgressão da lei é pecado, o pecado é a transgressão da lei. Logo, a transgressão é injustiça e a obediência seria justiça. E o homem que transgride é injusto, porém o homem que obedece é justo. Olhem comigo aí, Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 10. Está escrito, olha que coisa forte, né? Está escrito, não há um justo sequer, nem um. Esta foi a declaração de Paulo. Não há um justo sequer, ou seja, todos transgrediram a lei. Não foram obedientes, se tornaram injustos. Ou seja, uma pessoa não justa é uma pessoa injusta. Romanos 3, 23, olhem o que diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verso 19 do mesmo capítulo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão na lei o diz. Para que toda boca se feche, todo olho seja, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por quê? Porque todos transgrediram a lei de Deus. Todos se fizeram injustos na desobediência. Deus disse assim ao homem. Gênesis 2, 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás. Porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, eles deveriam prestar resoluta obediência para permanecerem no estado de justos, justiça. Mas se eles transgredissem a lei de Deus, eles passariam a ser injustos. Desta maneira, todos os homens vieram a ser, desta maneira, todos os homens se tornaram injustos. Mas esta é uma situação que se é possível reverter. É possível se reverter essa situação. E é o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver que através da obediência, o homem que transgrediu a lei, tornando-se injusto, pode voltar a ser justo pela obediência aos mandamentos. Romanos, olha aí o capítulo 2 de Romanos, Romanos 2, todos estão lá? Romanos 2, verso 13, diz assim, Porque os que ouvem a lei, estes não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei são justos. Justificado é uma pessoa justa. Justificado. Então, aquele que não ouve a lei, não a tem no coração, não a pratica, ou seja, a transgride, é injusto. Porém, aquele que ouve a lei e a pratica e a tem no coração, o texto diz que é o quê? Justo. Então, o texto de Romanos 3, 10, que diz, não há um justo sequer, é porque não há um justo sequer que não necessite ser justificado. Ou seja, não há ninguém que pode alcançar os céus sem ser lavado pelo sangue de Cristo. Olhem aí, 1 João de novo. 1 João. Assim que eu fechar o raciocínio, a gente pode conversar um pouco sobre esse assunto, tá? Só pra eu não perder a linha de raciocínio aqui. 1 João 3, verso 7. Olha que verso extraordinário. Esse verso é grande. Filhinhos, tomem cuidado pra que ninguém engane vocês. Olha que interessante. Se ele fala que é pra tomar cuidado pra ninguém nos enganar, é porque vão tentar enganar. Aí é que ele define. Olha, eles vão dizer que muitas pessoas não são justas. Mas veja bem, aquele que pratica a justiça é justo como Cristo foi justo. Então, quem pratica a justiça, João define, é justo. Ou seja, aquele que é um mero ouvinte da lei, não praticante, não é justo. Mas João aqui define, olha, quem pratica a justiça, este é justo. Vamos avançar comigo pra ver um verso mais. Salmo 15, verso 1. Diz assim, Senhor, Davi arguiu, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no seu santo monte? E aí o Senhor responde, Davi, aquele que anda sinceramente e pratica a? Ou pratica, ou observa, ou obedece os mandamentos. Então, quem é que vai morar no céu? Aquele que obedece aos mandamentos. E quem obedece aos mandamentos é o quê? Justo. Justo. Nós ainda nem entramos em versos mais claros. Mas estão vendo como se dá pra mostrar com esses versos que existirão justos, sim? Orem comigo aí um verso mais. Romanos 5, versículo 19. Por quê? Pela desobediência, ou seja, pela desobediência. Cadê a desobediência? Desobediência fugiu dos meus olhos? Não tem? Não tem, só está o homem transgrido. Tá. Então, pela desobediência ou transgressão à vontade de Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. Pela obediência de Jesus, nos cedeu a oportunidade de sermos justificados. Muitos poderão ser feitos justos. Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, versículo 19. Jesus. Esse um foi Jesus. Gênesis 6. Todos estão lá em Gênesis 6? Nós estamos apresentando esses versículos só para desmontar a ideia de que existe uma má interpretação quanto a Romanos 3, 10, quando diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer que seja justo por seus próprios méritos. Mas a Bíblia apresenta dezenas de homens que foram justos. Muitos homens que foram justos. Não há justo pelos seus próprios méritos. Exatamente. Então, não há justo por seus próprios méritos. Mas aquele que obedece e pratica os mandamentos de Deus, este é? Exatamente. Então, vamos lá em Gênesis capítulo 6. Todos estão lá em Gênesis 6? O verso 9 diz assim. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. O capítulo 7 do mesmo livro, o verso 1 diz. Depois disse o Senhor a Noé. Entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olhem Mateus capítulo 1 comigo. Mateus 1, 19 diz. Então, José, seu marido, sendo o homem justo e não queria infamar o caráter de Maria e tentou deixá-la secretamente. Então, temos mais um justo segundo as escrituras. Olhem Lucas capítulo 1 também. Diz assim. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote, chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus, então o que tornava esses dois justos, que eles obedeciam aos mandamentos de Deus, e então se tornaram homens e mulher justos. Só um detalhe, eu quero só lançar um detalhe, não vamos entrar nesse mérito, mas só um detalhe. Zacarias era o quê? Sumo sacerdote. Embora Israel estivesse em apostasia, nós temos o exemplo de um sumo sacerdote que durante o período do seu turno era um homem justo e temente a Deus. Isso quer dizer que hoje temos homens justos que nos representam também. Marcos capítulo 6. Verso 20, Marcos 6, verso 20 diz, Porque Herodes temia muito a João Batista, pois ele sabia que ele era um homem justo e também santo. Marcos 6, versículo 20. João Batista era um homem justo e santo. Vamos ver a última referência, Mateus 25, verso 37, que diz assim, Então, os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos a comer, ou quando teve sede e te demos a beber. A Bíblia está aqui dizendo que todos os salvos, na verdade, vão ser justos. Bom, nós poderíamos olhar dezenas de versículos onde Deus vai chamar homens de justos. Muitos versículos. Agora, por que esses homens foram justos? Mediante a obediência, justos pela fé, obviamente, porque justiça pela fé, eles foram obedientes aos mandamentos de Deus. Por isso foram justos. Nós vamos agora avançar para a segunda etapa, que seria colocar a justiça pela fé, que é a obediência, junto com as três mensagens angélicas. Então, vamos recapitular. Aí a gente avança para a segunda sessão, tá? Aí no final da segunda sessão, novamente, a gente discute novamente. Se quiserem anotar aí, podem anotar. Agora a segunda sessão já vai ser rápido. Então, justiça pela fé, obediência. Uma evidência, um texto. Depois vocês têm que confiar esses textos à memória, hein? Anota num papel, coloca no bolso. Justiça pela fé, igual a obediência. Mateus 5, 20. Romano 6, 16. Deuteronômio 25, né? 6, 25. Ok, justiça é igual aos mandamentos. Salmos 119, 172. João, 1 João 5, 17. Pecado é igual a injustiça. 1 João 3, 4. Pecado é a transgressão da lei. Logo, se o pecado é a injustiça e o pecado é a transgressão da lei, a transgressão da lei é igual a injustiça. Então, a obediência à lei, logo, seria justiça. O homem que transgride é igual ao injusto, porém, o homem que obedece, inevitavelmente, vai ser justo, como vimos essa enxurrada de versículos aí. Ok? Então, podemos avançar agora? Sim. Então, vamos lá em Apocalipse 14. Vamos conectar essas informações que aqui avaliamos com as três mensagens angélicas agora. Nós precisamos aprender a cada dia apresentar as insígnias da nossa fé, que são muito singulares, com a Bíblia. O espírito de profecia pode ser utilizado para um descrente? Pode. Quem sou eu para dizer que não é para usar? Mas eu acho que a pessoa vai ter pouco sucesso, que as pessoas de fora não aceitam, ou pelo menos a grande massa não aceita o espírito de profecia. Então, existem coisas que você prova facilmente pela Bíblia. Por exemplo, a irmã White, em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 216, ela diz, O conflito que se iniciou em torno da lei de Deus no céu, especialmente o sábado, foi transferido para a terra. Então, é muito fácil usar esse versículo, essa citação para dizer que o conflito gira em torno da lei de Deus. Mas nós precisamos provar essas coisas para os de fora, somente na Bíblia. Então, é uma tarefa um pouco mais difícil, que depende de você procurar versículos, ver qual versículo vai se coadunar melhor, vai se harmonizar melhor com a ideia do outro, até chegar a uma conclusão igual a gente chegou aqui. Sem usar o versículo que diz que o homem é justo, mas nós vimos que pela prática da lei, uma pessoa se torna justa. Pela obediência perfeita aos mandamentos de Deus, uma pessoa que é injusta pode se tornar justa. Ok? Então, nós vamos tentar conectar esses dois conceitos agora. Justiça pela fé, que é a obediência aos mandamentos de Deus, as três mensagens angélicas. Quantas mensagens Deus nos comissionou para esses últimos dias? A irmã White fala que temos uma mensagem, que são as três mensagens angélicas. Mas nós temos uma mensagem. É a verdade presente. É a verdade presente. Esta é a nossa mensagem. Agora, existe um escopo de verdade muito grande que conecta-se as três mensagens angélicas. Por exemplo, a obra da saúde, da reforma da saúde, que é um braço direito. É o braço direito das três mensagens angélicas. Ok? Então, nós vamos tentar conectar esses conceitos e é bom anotarmos os versículos para depois conseguimos provar para quem formos estudar no futuro. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar. Quando nós olhamos o versículo seguinte, o versículo de 7, ele começa a proclamar o quê? O Evangelho eterno. Ou o Evangelho eterno. Então, as três mensagens angélicas seriam o quê? O Evangelho eterno. Então, o Evangelho eterno, as três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas, o Evangelho eterno. Ok? Esse ponto ficou claro? O verso 6, então, diz que este anjo proclamaria o Evangelho eterno. Na verdade, este Evangelho eterno seriam as três mensagens angélicas. Ok? As três mensagens angélicas. Vamos lá, Isaías, novamente, capítulo 51. Ok, então, as três mensagens angélicas é igual ao Evangelho eterno. Tá? É igual ao Evangelho eterno. Isaías 51, todos estão lá? O verso 8 diz assim, Porque a traça, o verso 8, os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha o quê? Salvação de geração de geração de geração. Mocinha, escreve o que vai me fazer, por favor, salvação. Então, aqui tem dois elementos importantes. Pode escrever salvação aqui. É, salvação vai ser sempre termos iguais. Então, vai ser salvação igual... Não, por enquanto não. Ah, é sim. Ó, então, o verso 8 diz, Porque a traça os roerá como a roupa, e os bichos o comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. O que é salvação? Romanos 1,16. Romanos 1,16. É, então, salvação é igual... Pode botar o Evangelho. Romanos 1,16. Todos estão lá em Romanos 1,16? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para... Salvação. Então, salvação é igual... Evangelho eterno. Então, as três mensagens é igual ao Evangelho eterno, e salvação é igual ao Evangelho eterno. Vamos avançando, então. Se salvação é igual ao Evangelho eterno, logo, as três mensagens angélicas precisam estar conectadas a uma mensagem de salvação. Ok? Apocalipse 14, novamente. Apocalipse 14. Todos estão lá? Sim. O verso 7 diz assim, o verso 7 começa a proclamação do Evangelho eterno, ou começa a proclamação da obra da... Salvação. Diz assim, o verso 7. Com grande voz dizendo, temei a Deus. As três mensagens angélicas, então, segundo o versículo 6, é a mensagem de salvação. Ok? É a mensagem de salvação. Salvação, na verdade, também é igual ao Evangelho. Isaías 51, verso 8, diz que... Por mais que a traça e a perrugem venham a destruir muitas coisas, a lei de Deus e a sua salvação durariam para sempre. E Romanos 1, 16, diz que a salvação, diz que o Evangelho eterno é o poder de Deus para salvação. Então, o Evangelho eterno, na verdade, são as três mensagens angélicas, que logo também seria a mensagem de salvação. Ok? O que nós vamos fazer agora, então, é conectar justiça pela fé com as três mensagens angélicas. Justiça pela fé é igual obediência aos mandamentos de Deus e as três mensagens é igual ao Evangelho eterno, que contém uma mensagem de salvação. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos conectar agora os fragmentos das três mensagens angélicas. Isso vai ser rápido, tá? O primeiro fragmento da primeira mensagem angélica, verso 7, do capítulo 14, diz assim... Dizendo com grande voz, temei a Deus. A primeira ordem foi, temei a Deus. Esta foi a primeira ordem, temei a Deus. O que é temer a Deus? Nós poderíamos usar vários versículos, né? Inclusive, semana passada, participamos de uma vigília ao leste de Minas e falamos sobre esse assunto. Breve vai estar no canal. A gente gravou cada pedacinho das três mensagens angélicas nessa vigília. Então, temei a Deus, segundo Gênesis 22, por exemplo, o verso 1 diz que... E decidiu Deus provar a fé do seu filho Abraão. Aí o verso 2, do capítulo 22 de Gênesis, segue dizendo... E disse Deus a Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaac, leva-o até o Monte Moriá e ali o sacrifique. E aí, depois, quando Abraão se determinou, de fato, a sacrificar Isaac, o anjo disse... Não faças tal, porque agora eu sei que você teme a Deus e não renegastes em me entregar tudo. Então, temer a Deus é entregar tudo. Tudo, tudo. Até mesmo Isaac. Porque, às vezes, sacrificar Isaac dói mais do que sacrificar a nossa própria vida. No caso, o filho, né? Mas é entregar tudo, a vida, os nossos talentos, os nossos planos, aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Isso são ofertas queimadas. Ou seja, depositar no altar de Cristo tudo. Isto é temer a Deus. Isto é temer a Deus. Agora, vamos conectar esse conceito de temer a Deus com a justiça pela fé, que é obediência aos mandamentos. Vamos a Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Diz assim... De tudo que se tem ouvido, o fim é... Teme a Deus... E seja obediente aos seus mandamentos. Ou seja, as três mensagens angélicas e a justiça pela fé, juntos aqui. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Ou seja, o evangelho eterno somado à justiça pela fé, que é a obediência aos mandamentos de Deus. Então, as três mensagens angélicas não proclama somente aspectos que são aplicáveis a outras pessoas, mas também nos chama a oferecer uma obediência perfeita à lei de Deus. Uma obediência perfeita à lei de Deus. Porque senão nós não vamos nos tornar justos. Não vamos nos tornar justos. Olhem aí novamente Apocalipse 14. Agora eu acertei. Qual é o segundo fragmento da primeira mensagem angélica? Dai-lhe glória. Dai-lhe glória. Ok? Então vamos conectar este pequeno fragmento também à justiça pela fé. Obediência aos mandamentos. Vamos lá para João capítulo 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então a primeira mensagem angélica, o fragmento diz. Temei a Deus e dai-lhe glória. Jesus disse que glorificou a Deus fazendo as obras que Deus lhe pediu para fazer. Olhem o capítulo 13 do livro de São João, capítulo 13, verso 31. Capítulo 13, verso 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Agora é glorificado o Filho do homem e o Filho é glorificado nele. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo há de se glorificar. Há de glorificar. Jesus glorificou a Deus, cumprindo toda a vontade de Deus para a sua vida. E vocês se recordam do verso que Jesus disse? Se me amais, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Então quando Jesus guardou os mandamentos do Pai, ele estava fazendo o quê? Glorificando a Deus. Então quando Jesus guardou os mandamentos do Pai, ainda que tenha em alguns momentos sido pesado, porém ele mesmo assim guardou, ele estava glorificando ao Pai. Então glorificar a Deus seria fazer a obra que Deus nos comissionou a fazer, mas além disso seria também cumprir os mandamentos do Pai. Vamos Apocalipse 14 novamente. Apocalipse 14, todos estão lá? Qual é o terceiro fragmento do versículo 7 do capítulo 14? É chegada a hora do juízo. Este é o clímax das três mensagens, na verdade. Em 1844, 22 de outubro, começou o julgamento daqueles que um dia entraram para o serviço de Cristo. Começou o julgamento dos mortos. Vamos conectar agora esta parte também com a mensagem da justiça pela fé, que na verdade seria obediência aos mandamentos. Então agora esse terceiro fragmento que vamos aliar seria Chegou a hora do juízo. Olhem o livro de Tiago comigo. Tiago. Aí pertinho. Todos estão lá? Tiago 2, 11 diz assim. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Aqui Tiago está citando o quê? Os dez mandamentos. E o verso 12 diz assim. Assim falai e assim procedei, pois todos hão de ser julgados pela lei. Pela lei de Deus, pela lei da liberdade, pela lei. Então novamente aqui o juízo mencionado nas três mensagens angélicas está conectado à lei de Deus. Ou está conectado aos mandamentos. Voltem lá, Apocalipse 14 novamente. O verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus. Nós já vimos. Dá-lhe glória também, porque é vinda a hora do seu juízo também. E adorai o que criou todas as coisas. Este fragmento também se conecta com a justiça pela fé, ou seja, com a obediência aos mandamentos. Este pequeno fragmento remonta a qual aspecto da lei? O sábado, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Pois em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. Então também essa parte, não precisamos ir em êxito 20, mas também essa parte, adorai o que fez todas as coisas, está conectada à mensagem da justiça pela fé. Porque êxito 20, a partir do verso 7 e 8, vai dizer que somente aquele que criou todas as coisas deve ser adorado. Ok? Vamos lá ver agora o versículo 8. E o outro anjo saiu dizendo, caiu, caiu Babilônia. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho, da sua ira, do vinho da sua ira e da sua fornicação. Nós estamos conectando todos os aspectos das três mensagens angélicas com a conversão e justiça pela fé, obediência à lei de Deus. Então isso aqui também precisamos conectar. Por que que Babilônia caiu? Porque ela deu de beber vinho impuro para as pessoas. Isso se conecta com os mandamentos de Deus? Olhem Marcos comigo, capítulo 7, o livro de Marcos. Aqui nós vamos ver a conexão com os mandamentos de Deus em contraste. Marcos 7, todos estão lá? O versículo 8 diz assim, Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Ou seja, 8. Ou seja, doutrina de homens, o vinho de homens. Verso 9, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus e guardais as vossas tradições. Então aqui, o mandamento de Deus foi invalidado por um mandamento humano. Assim como nesses últimos dias agora, especialmente, as falsas doutrinas de Babilônia, que ali é representada pelo vinho, vai anular os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 9, agora. E seguiu outro anjo com grande voz, dizendo, Se alguém adora a besta e a sua imagem, receberá na sua fronte ou na sua mão o seu número ou o seu sinal. Esse ponto também se conecta com os mandamentos de Deus? Ezequiel 20, 20, diz o quê? Olhem lá comigo. Exatamente, Ezequiel 20, 20. E santificará os meus sábados e servirão de sinal entre mim e ti. Ok? Então, todos os pontos nós conectamos com a mensagem da conversão e justiça pela fé. Todos os pontos foram conectados com a obediência aos mandamentos de Deus. Agora vamos ver isso na prática. Como se funciona em ação. Em ação. Os mandamentos de Deus e as três mensagens angélicas atuando juntas. Olhem comigo aqui, começando com 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos aplicar o que a gente aprendeu até agora. Da obediência, da justiça pela fé, a obediência. As três mensagens angélicas é uma mensagem de salvação, que é a proclamação do evangelho eterno. 1 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz assim. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este... Então achamos mais um justo aqui, né? Porque este justo, habitando entre eles, afligia sua alma todos os dias. A sua alma justa. Vendo e ouvindo das suas obras injustas. Então aqui até faz um contraste. Então as suas obras justas eram um contraste com as obras injustas daqueles que viviam em Sodoma e Gomorra. Vamos lá a Gênesis 19 comigo. Versículo 9. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar entre nós e quer ser juiz sobre nós em tudo. Então a alma justa de Jó, a alma justa de Ló, era uma repreensão aos injustos de Sodoma. De maneira que a vida de Ló em Sodoma era uma pregação do evangelho, era uma advertência. Ló não foi pra cidade simplesmente igual às vezes a gente pensa, por ele ter cometido muitas falhas, que ele chegou lá e abandonou o verdadeiro Deus. Ele não abandonou, não. A Bíblia o chama de justo até. Ele falava que as pessoas deveriam sair daquele estado de iniquidade. Então os ímpios eram, a sua alma justa era fingida pelas obras iníquas dos injustos. E o que acontece, olhem o capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18 de Gênesis, verso 1. Quem na verdade eram esses três homens? Três anjos. Então nós temos aqui três anjos com uma mensagem, agora de destruição. Porque a mensagem de salvação já havia sido dada por Ló. E também por Abraão, que a fama de Abraão como pregoeiro da verdade era grande. Então nós temos três anjos, assim como em Apocalipse temos três anjos, nós temos três anjos agora com a mensagem de condenação. Mas antes de condenar tem que se fazer o quê? Avaliar. Então olhem o capítulo 18 de Gênesis, o verso 21. E disse Deus, descerei agora e verei, se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo a mim, até mim, se não sabeloei. Gênesis 18, verso 21, eu acabei de ler. Então, esse descerei agora e verei, em outras palavras Deus está falando, eu vou descer para pesar as obras deles. Pesado foste na balança. Então Sodoma foi pesada e assim como Belsazar, Babilônia, foram achados em falta. Logo uma vez que houve então a advertência, houve o anúncio, houve o juízo para se avaliar, foram encontrados em falta, veio o quê então? E o Senhor fez chover fogo do céu. Gênesis 19, verso 24. E consumiu toda aquela cidade. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber que Deus vai trazer um anúncio, uma mensagem, uma mensagem angélica. Porém, esta mensagem angélica vem com uma condição. No dia em que dela comer, diz... A obediência. Olha as três mensagens angélicas. E Deus disse ao homem, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Isso são as mensagens angélicas. Podem se partar à vontade. Só não comam da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia em que dela comer, diz... Certamente morrerás. Certamente morrerás. Ali naquele certamente morrerás, nós temos justiça pela fé. Ou seja, eles deveriam obedecer aquela ordem de Deus, aquele mandamento de Deus. Senão, os juízos iriam vir. Se nós formos olhar nas Escrituras com isso em mente, Todas as histórias encontradas, existe algo condicional à obediência. Deus disse assim para Abraão, em Gênesis 17. Abraão, ande em minha presença e se perfeito. Mas para ser perfeito, deveria acontecer o quê? Andar na presença de Deus. Então, ser perfeito, para Abraão, era condicional. Condicional a ele obedecer a ordem de Deus que disse, Ande em minha presença e ser perfeito. Ande longe da minha presença e ser? Imperfeito. Então, ser perfeito é igual andar nos caminhos do Senhor. Ou obedecer ao Senhor. Ser imperfeito é igual andar longe dos caminhos do Senhor. Então, Deus sempre vai trazer uma mensagem angélica, sempre vai trazer recheada com algum aspecto condicional, o qual o homem deve prestar obediência. O homem deve prestar obediência. Deus disse assim para Abraão, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser pai de muitas nações. E Abraão deveria ter sido fiel a esta ordem. Porém, ele não foi fiel, ele não foi obediente. Ele não considerou que Deus fosse suficientemente poderoso para cumprir isso na vida dele, mesmo ele sendo avançado em dias. E acabou desobedecendo a Deus. E colheu os frutos proporcionais à sua desobediência. Então, Deus sempre anuncia antes de executar o juízo. Olhem em Jeremias 51 para vocês verem aqui comigo. Queríamos curar Babilônia. Porém, ela não... Qual era o objetivo de Deus para Babilônia? Curá-la. Curá-la, restaurá-la. Olhem o verso 10. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Onde? Em Babilônia. Para fazer o quê? Para curá-la. Especialmente quem que difundiu essa luz lá em Babilônia? Daniel e seus amigos. E no mínimo, pelo menos, Ezequiel, que também vivia em Babilônia. O profeta Ezequiel. Então, Deus queria curar Babilônia. E Deus não poupou esforços para trazer para aquela nação ímpia as três mensagens angélicas. Sempre condicionar uma obediência. Olhem o verso 31 do mesmo capítulo. Diz assim, Jeremias 51, 31. Um correio correrá ao encontro de outro correio e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro para anunciar ao rei de Babilônia que a cidade já está tomada por todos os lados. Mas olhem o verso 33. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco tempo e a cega lhe virá. Então, notem que aqui Deus está falando, olha, está chegando a destruição. Isso se chama temei a Deus. Deus, você só tem mais um, um trisquinho aqui, só um trisquinho. E o verso 46 até diz quanto é esse tempinho que Babilônia tinha. Agora o verso 46, olha. Qual é esse pouquinho de tempo que ainda restava? Verso 46. E para que porventura não se enterneça o vosso coração e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor e depois no outro ano outro rumor. E aí haverá violência em toda a terra. Dominador contra dominador. Então um ano, pelo menos antes da destruição, Deus mandou o quê? Alguém anunciar em Babilônia. Olha, daqui um ano vai vir um dominador aqui e vocês vão ser pisados como trigo na eira. Então vocês precisam se curar. Vocês precisam abandonar os seus pecados. O tempo está curto, a debulha está chegando. Isto é mensagem angélica. Estas são as três mensagens angélicas pregadas em Babilônia. Condicionada com o juízo. Que eles deveriam fazer o quê? Aceitar o remédio de Deus e serem curados. E Babilônia aceitou? Vamos agora ao final deste um ano, que seria o ano 539. Daniel 5. Daniel 5. Vamos ao final deste um ano. Daniel 5, nós estamos no ano 539, exatamente o ano em que Babilônia foi destruída. Depois de todas as abominações praticadas, Belsazar vê uma mão escrevendo na caidura da porta do palácio. Um ano antes havia sido dada a advertência. E agora o verso 25 do capítulo 5 diz. Este, pois, é o que está escrito. Mene, Mene, Tekel. O Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene. Contou Deus o teu reino. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez. Pérez é o mesmo Farsim. Dividido foi o teu reino e dado aos Medos e Persas. Dominador contra dominador e Babilônia não foi curada. Foi destruída. Por quê? Porque rejeitou as três mensagens angélicas. Então, Mene, Mene, Tekel. Caiu, caiu Babilônia. As três mensagens angélicas sendo suadas em Babilônia. E eles não aceitaram as três mensagens angélicas, não foram obedientes à lei de Deus, rejeitaram, e por isso foram destruídos. Então, Deus sempre traz uma mensagem, com ela vem algo condicional. Na nossa vida não vai ser diferente. Nós não podemos viver como se nós não tivéssemos restrições. Na verdade, quem vive assim são os animais, sem restrições. Mas nós precisamos entender que Deus estabeleceu leis. Ele estabeleceu limites para o homem. E, na verdade, a própria Bíblia diz que quando o pecado do homem atinge o céu, ele vomita o homem. Quando os pecados de Babilônia chegarem ao céu, o texto diz que Deus vai esmagá-los lá de cima, vai expulsá-los. E as pragas vão começar a cair. Então, meus irmãos, que possamos ser como os obedientes, como Abraão. Sei que temes a Deus, pois não me negaste tudo. Não me negaste tudo o que eu lhe pedi. E Deus espera que também não neguemos tudo aquilo que Ele vier nos pedir um dia. Amém? Amém?